Olá, boa noite. O governo agora já está no ar. A Receita Federal bateu recorde de apreensão de mercadorias ilegais em 2019. O resultado foi o melhor dos últimos 10 anos. Foram R$ 3,2 bilhões em produtos apreendidos. Segundo a Receita Federal, as ações de inteligência, como o uso de cães, farejadores, scanners nos portos e sobrevoos com o uso de câmeras térmicas contribuíram para o aumento das apreensões. Agora uma novidade para os pais de bebês. A partir deste ano, o sangue coletado em recém-nascidos para o teste do pezinho pelo SUS também será usado para o exame de toxoplasmose congênita. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 10 mil nascimentos, entre 5 e 22 bebês possuem a doença. A toxoplasmose é transmitida da mãe para o filho durante a gravidez. Com o diagnóstico precoce, é possível melhorar a qualidade de vida das crianças, reduzindo os sintomas como problemas na visão e na audição, além de dificuldades mentais e motoras. Falando em saúde, o Brasil tem 13 casos confirmados da doença Covid-19. E para evitar que o coronavírus se espalhe, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou algumas medidas que serão tomadas para dificultar a circulação do vírus no país. A gente deve editar novas medidas de reforço para a atenção primária, para abertura em horários estendidos, para o chamamento de médicos desse programa Mais Médicos para todas as faixas, deve publicar na segunda-feira. Devemos fazer a portaria que disciplina a lei que fala de isolamento domiciliar, como é que a pessoa fica. O presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para a viagem oficial aos Estados Unidos. Confira um pouco da agenda do presidente nesta visita com a repórter Luana Karen. Em Miami, o presidente Bolsonaro visita o Comando Militar do Sul, organização norte-americana, destinada a tratar da segurança em todo o hemisfério sul. Acompanhado de vários ministros, o presidente também participa de um seminário e conferência com empresários e de encontro com a comunidade brasileira. Ainda está prevista uma visita à fábrica da Embraer em Jacksonville. E agora há pouco, o presidente Bolsonaro confirmou que também se reunirá com o presidente americano Donald Trump. Confira. Está previsto jantar com ele amanhã, eu e mais quatro pessoas. Algumas coisas foram acertadas já, que vai ser tratada, desculpa aqui, vai ser tratada reservadamente. Mas eu vejo que, depois de longos anos, décadas, de os governos brasileiros ter uma certa desconfiança do governo americano, essa desconfiança acabou e queremos nos unir, nos aproximar cada vez mais. Uma boa noite para você e até segunda.